Isso é uma cachorrada, um da aventura Quero um passinho debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado, debochado A pesadinha debochada É uma aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Chega mais, hein, me ensina O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca Vem com a aventura, vá Mas é um dia na mansão, outro dia nas quebradas Rádios afeta, passa mal Engajamento é de responsa, essa mina empoderada Os fake estão passando mal Instagram verificado e uma raba poderosa O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca A queicada, a queicada, a queicada é de maloca A queicada, a queicada E essa música pintona, é da Liz Moura A rica de Mossoró Mas é um dia na mansão, outro dia nas quebradas Rádios afeta, passa mal Engajamento é de responsa, essa mina empoderada Os fake estão passando mal Instagram verificado e uma raba poderosa O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca O perfil é de patroa e a sarrada é de maloca Mas isso é uma cachorrada Autoridade máxima da fuleiragem tá de volta É o Dan Ventura Com a pisadinha da cachorrada Vem comigo assim, vai Hoje é sexta-feira, o bagulho tão embrasado Já peguei o uísque, o lance, o baseado Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei o uísque, abri a mala do carro O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar a revoada O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da tepeca batendo aqui no saco Mas isso é uma cachorrada Mudou a aventura Mas hoje é sexta-feira, o bagulho tá abraçado Já peguei o uísque, foi lance o baseado Hoje é sexta-feira, o bagulho tá abraçado Já peguei o uísque, já vi amavado O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar a revoada O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar Tacu, 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 é o barulho da bichinha batendo aqui no saco É a primeira banda a gravar um CD dentro de um cabaré Só podia ser arte do D'Aventura Esse carnaval não sei não, viu gente, misericórdia Mas isso é uma cachorrada Com o D'Aventura Alô, Bárbara Lábrez Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga na bunda Ela balança o peito, joga na bunda Se seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate com vontade Bate, bate, minha mão bate Bish O swing é todo estranho e todo mal feito Mas não pode negar que isso é muito bom Esse é o D'Aventura, rapaz Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Bate, 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 bate com vontade Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, balança o peito Se seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate com vontade Bate, bate, minha mão bate Bish Lembrando que esse é o primeiro CD gravado dentro de um cabaré Pode registrar no Guinness Book Alô Luna Goretti, tamo junto Vai Você quer que eu reposte no meu Instagram? Ah minha filha, então faz um reel sentando bem gostoso Assim ó Faz um reel sentando bem gostoso Faz um reel sentando bem gostoso Faz um reel sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um reel sentando bem gostoso Faz um reel sentando bem gostoso Faz um reel sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Quer bater 10k no Instagram? Diz que é globeira, tá se achando Quer biscoito, quer divulgação Quer subir na vida nos outros pisando Ô novinha, corre é o que liga Quer fama, quer mídia sem fazer esforço Faz um reel sentando bem gostoso 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 Então manda pra mim que eu divulgo de novo Sucesso da banda brava Isso é o Dan Ventura rapaz Na pisadinha da cachorrada Quer bater 10k no Instagram Diz que é blogueira, tá se achando Quer arroba, quer divulgação Quer subir na vida nos outros pisando Ô novinha, o corre é o que liga Quer fama, quer mídia sem fazer esforço Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Ô, quando for mandar no inbox Não mande aquela mensagem que é paga logo não Porque eu preciso tirar um print Mas isso é uma cachorrada Com dama retura Que absurdo Tão pequenininho com a rabaduta Que absurdo Tão pequenininho com a rabaduta Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que jogar do mundo Bixi! Olha que disgrama Olha que disgrama Olha Olha que desgrama Olha que disgrama Que absurdo Tá um pequenininho com a raba do tamanho do mundo Que absurdo Tá um pequenininho com a raba do tamanho do mundo Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Chama! Vai que desgrama Cadê laló, cadê laló Lorena, você deu nó Cadê laló, cadê laló Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Estourou, cart Morrou de soda, naquele cheirinho Que eu ficava muito doido, ainda fico se rolar Quando eu te puxava pela camisa Minha cabeça girava, girava, girava E do nada eu te perdi na minha mão Hoje não, logo agora que a água me bateu Sentimento de força, eu tô errado Poderia ir pra luz, mas tô parando, amigo meu Bateu a onda, era melhor Cadê laló, cadê laló Lorena, você deu nó Cadê laló, cadê laló Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Cadê laló, cadê laló Lorena, você deu nó Cadê laló, cadê laló Tô mais cheirosa que perfume dá de ó É da aventura Morrou de soda, naquele cheirinho Que eu ficava muito doido, ainda fico se rolar Quando eu te puxava pela camisa Minha cabeça girava, girava, girava E do nada eu te perdi na minha mão Hoje não, logo agora que a água me bateu Sentimento de força, eu tô errado Poderia ir pra luz, mas tô parando, amigo meu Bateu a onda, era melhor Cadê laló, cadê laló Lorena, você deu nó Cadê laló, cadê laló Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Cadê laló, cadê laló Lorena, você deu nó Cadê laló, cadê laló Tô mais cheirosa que perfume dá de ó Oló, fico feliz só de lembrar de você Vixe, esse é a pesadinha da cachorrada com Dan Ventura A primeira banda gravada dentro de um cabaré Com todo respeito É na batida do Fandango, na batida do Fandango Eu quero ver, é todo mundo quebrando Na batida do Fandango, na batida do Fandango Quero ver, é todo mundo quebrando Na batida do Fandango, é do Fandango Eu quero ver, é todo mundo quebrando Na batida do Fandango, na batida do Fandango Eu quero coisa linda, o que é isso, vai Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando E a guitarra chorando Olha o bumbum rebolando Me ajuda aí, Beck, vai Olha o bumbum rebolando Aê, tô gostando Vai, suiga aí Tá vendo? Isso sim é uma pisadinha, homem Mas isso é uma cachorrada Faz aquele negocinho no teclado pro povo dançar, vai Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando E a guitarra chorando Olha o bumbum rebolando Vai, filho Olha o bumbum rebolando Olha o bumbum rebolando Chora, guitarra E a guitarra chorando Gente, cadê o pai dessas crianças, minha? Minha vai desligar o teclado aqui, ó Corra Vai pra frente, vai Pega pra cima A pisadinha da cachorrada também fala de amor Por incrível que pareça, ó É o da aventura, menino Já coloquei os altidórios em todos os jornais No meu retrato, telefone e endereço Não acredito que você não vá me procurar Já sofri até além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro E barco demais No fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu toco e toco Telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais No fundo do meu coração Depois que você foi embora Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu toco e toco Telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Tô morrendo de saudade Não podia faltar Tô morrendo de saudade 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 Bota atrás, bota na frente, o barulhinho da cama a gente O barulhinho da cama a gente Poco-tipoco-tipoco-tipoco-tipoco-tipoco-tipoco Eu sou o Dan Venturo, quebrador de cama boxe Poco-tipoco-tipoco-tipoco-tipoco-tipoco-tipoco Eu sou o Dan Venturo, quebrador de cama boxe Fui, isso é uma pisadinha da Cachorrada Vamos juntos Dezembro vem aí, a turnê da aventura pisadinha da Cachorrada em Alagoas Se prepara, Maceió, se prepara, Maceió, se liga aí Eu passei com a minha moto, estava estralando Ela perguntou pra mim, por que tava zoando Eu logo te respondi, é o barulho do canto Só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano Tava só cano, só cano, só cano, só cano Só cano, só cano, só cano, tava só cano O nome do homem é Júnior Lopes, é o dono do brega Vem com a aventura e a pisadinha da Cachorrada, vem Eu passei com a minha moto, estava estralando Ela perguntou pra mim, por que tava zoando Logo te respondi, é o barulho do canto Só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano, só cano Ai, tava só cano, 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 só cano Carinha de anjo, rabo de cavala Joga o rabo, eu joga o rabo Sua cavala, eu joga o rabo E joga o rabo, joga o rabo, sua cavala Na vida de ela se acaba Dança gostoso, a cachorrada não tem blá 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 Não tem mimimi, dança gostosa que ela faz assim Carinha de anjo, rabo de cavalo Rostinho de anjo, rabo de cavala Carinha de anjo, rabo de cavala Carinha de anjo, rabo de cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Tem que respeitar rapaz, é o da aventura Vem, 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 vem Carinha de anjo, rabo de cavalo Rostinho de anjo, rabo de cavalo Joga o rabo, ou joga o rabo Vai cavalo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Vai cavalo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Vai cavalo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Ô cavalo Essa bagaça é horrível A banda é ruim, mas o suíque até que é bonzinho Lembra o reto e a pisadinha da cachorra? E dia 1º de outubro Quem dá reto e a podi? Haha, vai prestar fortão Tô trazendo a novidade que a novinha vai dançar Tocinha na varede vem pra cá e vem pra cá Trazendo a novidade que a novinha vai dançar Tocinha na varede vem pra cá e vem pra cá Coloque a mão na parede Coloque a mão na parede Tê uma empinadinha Mas é sempre gostoso, venha pra cá Empina, empina, empina essa bunda Vai, vai, empina essa bunda Eu tô trazendo a novidade que a novinha vai dançar Dancinha na parede, vem pra cá e vem pra cá Trazendo a novidade que a novinha vai dançar Dancinha na parede, vem pra cá e vem pra cá Coloque a mão na parede, beba empinadinha Vai descendo gostoso, faça de novo, mãe Coloque a mão na parede, beba empinadinha Vai descendo gostoso, venha pra cá Empina, empina, empina essa bunda Empina, empina essa bunda O que é que é isso? Empina essa bunda Empina, empina, empina essa bunda Vai, empina essa bunda Empina, empina essa bunda Suíga aí, já vai Empina essa bunda Vai Mas isso é uma cachurrada Tem a italiana, tem a americana, tem a alemã, tem a tcheca Todo mundo pode dançar essa música Então vem comigo, vai Eu vou cantar e ela vai A dança é gostosa, todo mundo faz Eu vou cantar e ela vai A dança é gostosa, todo mundo faz Na cachurrada o povo me leva Não tem de esconder que o povo entra na tcheca Na cachurrada o povo me leva Não tem de esconder que o povo entra na tcheca Tcheca pra frente, tcheca pra trás Tcheca pra frente, assim que se faz Vai, tcheca pra frente, vai Tcheca pra trás, tcheca pra frente, é assim que se faz Mas isso é uma cachurrada Uma aventura Eu vou cantar e ela vai A dança é gostosa, todo mundo vai Eu vou cantar e ela vai A dança é gostosa, todo mundo faz Na cachurrada o povo me leva Não tem de esconder que o povo entra na tcheca Na cachurrada o povo me leva Não tem de esconder que o povo entra na tcheca Tcheca pra frente, tcheca pra trás Tcheca pra frente, assim que se faz Vai, tcheca pra frente, tcheca pra trás Tcheca pra frente, é assim que se faz Joga pra frente, joga pra trás Tcheca pra frente, tcheca pra trás Tcheca pra frente, é assim que se faz Fica tudo melado, né? Que absurdo Mas isso é uma cachurrada Uma cachurrada Uau! Com a aventura Começa o vigílio Iaiaiaia, eu vim te ver Pro bem do seu olhar Iaiaia, seu nego quer Seu nego Iaiaia, eu vim te ver Pro bem do seu olhar Iaiaia, seu nego quer, seu tempo Estou louco pra te beijar, unir as nossas vidas Quero sim demais te amar Satisfaz a sua lei, cantando em direi, direi, direi Maravilha, vou te seguir, aonde? Eterno amor em mim Maravilha, vou te seguir, aonde? Eterno amor em mim Chama! Chama no rodando do papai É a pesadinha da cachorrada, mas o da aventura Estou louco pra te beijar, unir as nossas vidas Quero sim demais te amar Satisfaz a sua lei, cantando em direi, direi, direi Maravilha, vou te seguir, aonde? Eterno amor em mim Maravilha, vou te seguir, aonde? Eterno amor em mim Eu já vi puleiragem, agora igual a essa, meu filho É ruim, eu confesso, mas é bom de ouvir A aventura ao vivo, rapaz, no cabaré de Zona Gorete Eu vou contar agora uma história Que aconteceu na minha cidade baseada em fatos reais Gente, preste atenção, deixa eu cantar, ouça aí, ó Mas rapaz, o que me aconteceu? Na minha cidade do interior Eu vaqueiro de Hilux, a novinha logo me avistou O papai aqui não é besta não, a carona logo ela aceitou De cara não rolou muita conversa, pro motel a gente deslocou Ô novinha, me diz o seu nome, me chame de Márcia, meu amor Toda fobada eu tirei a roupa e passei logo meu rolo compressor E Tome-lhe, 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 Tome-lhe Masinhas tão muito carinhosa, me curte uma noite de amor Enquanto eu vestia minha roupa, ela falava Eu gostei Hum, gostou Aí que começa a ficar estranho Telefone do corpo e ver qual é Enquanto eu falava, eu vi Marcinha Fazendo xixi no banheiro de pé Comecei a ficar confuso Sem entender, eu fui perguntar Ô menina, seu nome é Marcinha? Sim, mas no documento é Gilmar Como? No documento é Gilmar No documento é Gilmar No documento é Gilmar Eu fiquei impressionado Não sabia o que falar Pra não dar viagem perdida Eu passei a chibata no tal do Gilmar Tomili, Tomili, Tomili Tomili, Tomili, Tomili Tomili, Tomili Tomili, Tomili, Tomili Tomili, Tomili, Tomili Uma cachorrada Com Dua Ventura Comigo não tem essa não, viu? Gilmar, massinha Se escorregar Cai sentado do mesmo jeito Tchau